Fala aí meu amigo investidor de criptomoedas, como vai vocês nesse sabadão maravilhoso? Chegamos a capitalização de mercado de 1 trilhão de dólares, são 1 trilhão 38 bilhões de dólares no dia de hoje. Nas últimas 24 horas, como eu falei com você, toda vez que vai ter um grande movimento do mercado, o volume explode. São 67 bilhões de dólares de volume nas últimas 24 horas, Bitcoin domina o mercado com 42.2% de todo o dinheiro do mercado e Ethereum 19.3. Bitcoin valendo aí 22.755 dólares com um volume só ele de 35 bilhões de dólares e um market cap de 438 milhões de dólares. Você vê o índice de ganância do mercado parte para os 53, esse indicado mostra quando a gente está perto de um topo. Pessoal, muito cuidado que quando chegar aqui perto da ganância extrema é hora de pensar em vender. A gente tem aqui por que o Bitcoin subiu? Por causa do aumento do S&P 500 que explodiu na alta ontem, vai fazer um pivô de alta para a próxima semana. E a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos que eu falei para vocês que se esses dois índices voltassem a subir o mercado de criptomoedas e a explodir, o que aconteceu? A bolsa de tecnologia da Nasdaq e o S&P 500 subiu mesmo com a possível crise do mercado americano. O mercado americano pode entrar em recessão em alguns instantes, em alguns momentos. E aí você vê que o mercado continua subindo com o Fed falando sobre a taxa de juros e muitas coisas acontecendo, demissão em massa nas empresas de tecnologias, problemas com lavagem de dinheiro e outras coisas. E você vê aí a bolsa de tecnologia da Nasdaq e o S&P 500 subindo, o que faz com que o Bitcoin rasgue para cima, tá meus amigos? O Bitcoin rasgou para cima, coisa maravilhosa. Partindo para os 25.170 dólares. Seria o alvo aí dessa possível bandeira de alta, tá? MEC de estocástico e RSI subindo no diário, apresentando muita força compradora. E você está fazendo o que, meu amigo investidor? O mercado está aí subindo fortes, altas. Tem criptomoedas como a Ocean subindo 50% só no dia de hoje. Tem a Apto subindo também. E o Bitcoin mostrando toda a sua força compradora, tá? O Bitcoin aí, ó, tinha uma bandeira de alta, rompeu para cima. Tem alvo aí a bandeira, o tamanho do mastro, tá? A gente tem que olhar esse mastro aqui. Pode ser após o rompimento que ele dê todo esse alvo dessa bandeira de alta, tá? Após o rompimento. Vamos ver aí se o alvo marca ali, ó, acima dos 25 mil dólares, tá, pessoal? O que eu faria era usar um Fibonacci, uma extensão de Fibonacci aqui para pegar esse pivôzinho que dê esse fundo a esse topo. E aí você vê o preço lá perto da região do alvo, tá? Já bateu o alvo aí desse pivôzinho aqui dentro. Mas tem mais alvos lá para cima. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Bateu 100% de Fibonacci, chegou a romper, já recuperou aí para os vendedores. Mas ontem teve o fechamento de opções do mercado futuro. O mercado não teve pena, empurrou o preço para cima, deixou todos os vendedores no prejuízo, tá? Deixou todos os vendedores no prejuízo. Vamos ver como é que vai ficar agora aí com essa forte alta. Chegamos a bater nos 23.335 dólares. Vai em direção aos 25, tendência forte de alta. Agora o mercado vai deslanchar. Rompeu o topo anterior do semanal. Se vocês olharem aqui, ó. Se vocês lembrarem do semanal que eu falei com vocês. A gente rompeu o topo deste semanal. Olha que coisa maravilhosa para o investidor. A gente vai entrar numa tendência de alta aí que pode jogar o preço, como eu já tinha falado para vocês. Lá perto dos 35 mil dólares. Olha essa força semanal brutal, pessoal. Vem aqui, ó. Buscar os 25 mil dólares, que é essa região de briga. Entre essa resistência média móvel de 200. Depois ele vai ver onde vai tomar uma decisão. Rompeu o topo anterior, que é esse topo aqui. E aí ele rompe a linha de tendência de baixa também. E começa a desconfigurar a tendência de baixa para uma possível reversão, tá? O ideal seria porque ele testasse aqui, fizesse um pullback e depois explodisse na alta. Mas se ele quiser ir direto também, a gente está... estamos aceitando, tá? Essa foi minha análise do Bitcoin para o dia de hoje. Se você gostou, aproveita, deixa um like, seja inscrito do canal. E lembre-se de nada que eu falo aqui, a recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês e fui, galera. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.